Fala pessoal! Beleza? Se liga só! Vou soltar aí um vídeo como eu faço esse paralama nesse acabamento. O paralama já está pronto aqui para você ter uma noção, só que aí você vai ver no vídeo a triangulação da forma que eu faço, para deixar ele sem emenda na lateral, apenas essa parte aqui, porque para mim não adianta eu deixar isso aqui de preto, se não dá para ver, aqui fica realmente só os cabos e aqui os parafusos. Então além da frente vir aqui para cima, não vai dar para ver. Então não preciso perder tempo para deixar isso aqui prontinho, né? Acompanhe o vídeo aí para você que está no ramo, se tem alguma dúvida, isso aqui ajuda bastante, ou tira aquela dúvida se você acha que está fazendo da forma errada, beleza? Acompanhe o vídeo aí para você. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.